Clabin 3, Clabin 4 ou Clabin 11, ou melhor, Clambin, nossa, que horror. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão possível caso você tome a decisão de investir nas ações da Clabin. Eu vou responder qual faz mais sentido investir, pelo menos do meu ponto de vista, qual pagar mais dividendos, qual está mais barata. Vou também fazer umas provocações aí meio importantes e tem certeza que você vai gostar desse conteúdo. Se você gostar, deixa o dedo no like e gostando não, comenta aqui. Agora, tá? Você é acionista de Clabin? Se sim, em qual das ações? Final 3, 4 ou 1? Bom, o primeiro ponto, né? Se alguém clicou nesse vídeo, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você conhece a Clabin. Ela é uma empresa que vem ganhando muita popularidade, ela está bombando no YouTube, todo mundo que faz vídeo sobre ela consegue ter muitos views. Mas o fato é que ela já conta hoje com mais de 250 mil diferentes investidores. Enfim, eu não vou me alongar aqui muito na situação da empresa, porque o que te interessa aqui é saber qual das três opções comprar ou se vai ter pena comprar ou não. Mas num breve overview, o fato é que essa aqui é uma gigante nos setores de papel e celulose. Ela é muito antiga. Ela é de 1899. Começou com uma pequena gráfica chamada MF Clabin e Irmão. E somente em 1902, depois de três anos de operação, ela pivotou e entrou ali no ramo de papel, depois de ter arrematado a empresa Fábrica de Papel Paulista. Essa é uma empresa que distribui dividendos com certa consistência. Se você olhar aqui o gráfico de distribuição de dividendos dos últimos dez anos, pode ver que a barra azul, a barra de proventos, ela está sempre positiva. Embora ela não seja uma vaca leiteira, se você for olhar para o dividend yield histórico da Clabin, pode ver que ela ficou sempre na média de 2%, 3%, às vezes batendo 4% e mais recentemente, aí sim, dividend yield maior. Bom, ponto interessante sobre dividendos, se a gente voltar para esse primeiro gráfico, você pode ver que o payout dela oscila. Tem menos que foi 500% do lucro, outro que foi só 25%. Mas, enfim, na verdade, a política de dividendos dessa empresa, ela tem a ver com o EBITDA, que é uma métrica próxima ali a lucro operacional, mas que, às vezes, acaba ficando distante, que mexe aí com esse payout, que, para quem não sabe, é o percentual do lucro líquido que é distribuído em forma de dividendos. Quais são as diferenças entre Clabin de Código 3, de Código 4 e de Código 1? Vamos lá, uma por uma. A LBN 3. Esse código aqui se refere às ações ordinárias da Clabin, também chamadas de OIM. Na maioria das empresas, uma ação ordinária te dá direito a um voto. E quem, no limite, tem a maioria das ações ordinárias é chamado de acionista controlador, porque esse cara vai ter a maioria dos votos e vai poder tomar as decisões aí da empresa. Ponto importante sobre as ações de Código 3 da Clabin é que elas possuem 100% de tag-along. O mínimo, por lei, de tag-along para ações ordinárias é de 80%, mas a Clabin oferece mais, como no próprio site dela, ela deixa bem claro. Bom, os principais acionistas da Clabin, nas ordinárias, estão nessa tela aqui. E, é claro, o maior destaque é para a Clabin Irmãos S.A., que tem 45% das ações ordinárias e detém aí o bloco de controle. Ainda assim, uma boa parte desse capital está em outros, pulverizado na bolsa, eventualmente até nas suas mãos, se você é acionista da Clabin de Código 3. E outro ponto interessante é que, pelo status de investe, o dividend yield atual da Clabin 3 é de 7,59%. Bom, Clabin 4, o que muda? As ações da Clabin de Código 4, no final, são ações preferenciais ou PM. Enquanto as ordinárias te dão direito a voto, as preferenciais te dão preferência no recebimento de proventos, como juros sobre capital próprio e dividendos distribuídos. Também tem casos mais extremos, como a liquidação ou dissolução da empresa, em que o acionista preferencial vai estar na frente da fila em relação ao ordinário. E essa preferência tem um custo deles não terem direito a voto. Bom, no caso da Clabin, os preferenciais também possuem 100% de tag alone, que muitas vezes é o que diferencia uma ação ordinária da preferencial, o percentual de tag alone. O que diferencia acaba sendo a base acionária, a liquidez das ações. E na base acionária, como você pode ver aqui, os Clabin irmãos não têm ações preferenciais. Alguns acionistas ordinários, como a BlackRock, a Monteiro Aranha e o The Bank of New York Department, possuem mais ações preferenciais do que ordinárias. E também tem mais ações preferenciais na Bolsa. Não à toa, 79,4% dos acionistas preferenciais são investidores da Bolsa. Bom, pelo status invest, atualmente o dividend yield das ações preferenciais é maior do que das ações ordinárias. É 8,15% nos últimos 12 meses. Bom, se até que você está gostando, te inscreve no canal, clica no sininho para se tornar um clubista. E quando você vai fazendo isso, vamos lá comentar sobre ações de código 11, a KLBN1. O código 11, quando se refere a uma ação, indica que essa ação é uma unit. E o que é uma unit? É como se fosse uma cesta de ações em que você leva algumas ordinárias e outras preferenciais. Cada empresa define qual vai ser a composição das suas units e a KLBN1 definiu o seguinte, tá? Cada unit é composta por uma ação ordinária e quatro preferenciais. Então, é uma cesta em que cada unit representa cinco ações na empresa. Uma ordinária e quatro preferenciais. Para trazer um pouco de contexto e comparação, várias units aqui da bolsa, como você pode ver nesse site da B3, são compostas por uma ordinária e duas preferenciais. Na verdade, a maioria é isso. Algumas, como a Klabin, a Coppel, a Energiza, são quatro preferenciais e uma ordinária. E se a gente for olhar para o dividend yield das units da Klabin nos últimos 12 meses, ele está na faixa de 8,16%. Ou seja, é praticamente igual às ações preferenciais. Ok, ok. Então, como escolher a melhor? Poxa, amigo, se os proventos, o dividend yield é muito parecido, como é que eu vou me decidir qual é a melhor? Antes de te responder isso, eu te convido para dar um passo para trás. Quer se perguntar, vale realmente a pena para mim investir em Klabin, considerando a minha estratégia de investimento? Ou seja, para mim, ela está barata? Eu acho que todo investidor tem que se fazer essa pergunta antes de comprar uma ação, um fundo imobiliário ou qualquer ativo que vai entrar na sua carteira. E, infelizmente, eu vejo que poucos fazem, porque eu já estive aí, né? Tipo, um investidor pessoa física, antes de me tornar gestor de investimentos, já cometi vários erros, e um deles era investir caçando diquinhas. Eu caçava de fóruns da DVFN, quem lembra? Mas, enfim, que era uma estratégia de investimentos que, às vezes, já dava certo por um semestre, um ano, mas, em prazos mais longos, sempre me fez perder dinheiro. E eu acredito que todo investidor precisa de algo muito maior do que uma diquinha para tomar suas decisões de investimento. Acredito que todo investidor precisa de uma estratégia clara. Eu tenho a minha, tá? Criada aí com base nos métodos de investimento em valor quantitativo, mas eu não vou falar muito sobre ela, porque quem conhece, mas o canal já viu o vídeo sobre, quem está conhecendo agora pode assistir ao final desse. E mais, tá? Semanas atrás, meses atrás, a gente desenvolveu um e-book explicando a parte mais básica da nossa estratégia e revelando ainda 10 ações que passam nos critérios dela. Pode apertar aqui até descobrir se o Abin está ou não nesse hall aí de empresas mais baratas nesse mês. É só apertar aqui e botar nome, e-mail na próxima página que você recebe esse e-book na sua caixa de entrada. Aliás, tá? Se você quer saber como saber quando uma ação está barata, existem basicamente duas opções, tá? Primeira é ter uma estratégia clara, e aí você baixa o e-book, começa a conhecer a minha, depois compara com a do Barsi, compara com a de outras pessoas que produzem conteúdo aqui no YouTube ou que são gestores de investimentos. Tem muita gente boa, estratégias boas. É o que não falta hoje. E a segunda opção é você contar com a ajuda de um profissional para te auxiliar, e de preferência um profissional que seja isento. O que é isento? É aquele profissional que é remunerado independentemente de quais produtos ele vai te ajudar a investir. Tem profissional que diz que presta um serviço gratuito, mas se você investe num COE, ele vai ganhar uma baita comissão. Se você investe num título público pelo Tesouro Direto, ele não vai ganhar comissão nenhuma. Esse cara, ele não está isento, ele tem conflito de interesse. Agora, um profissional isento, que vai te cobrar 1% ao ano, não interessa aonde você investir, ele vai, em tese, te ajudar a tomar as melhores decisões para a sua carteira. É assim que a gente presta os nossos serviços de wealth aqui no Clube do Valor, e que a gente cobra uma taxa fixa independentemente da carteira, independentemente dos produtos que você vai incluir na sua carteira. E para esses serviços, nesse momento aqui, a gente está com vagas abertas para fazer uma sessão gratuita de análise e diagnóstico da sua carteira. Então a gente olha para a sua carteira, encontra os pontos fortes, os pontos fracos, faz uma sugestão de mudanças, e ainda te dá a chance de você fazer essa mudança aí conosco. Então se você tem 300 mil reais, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões para investir, você está apto a fazer essa sessão de análise e diagnóstico de carteira, só para estar nesse botão aqui, ou no segundo botão na descrição. Como escolher entre Clabin de código 3, 4 ou 1? Se você entender que, olha, na minha estratégia Clabin está barata, quero ter ações da Clabin, eu já tenho, quero saber se eu tenho acertas, como é que você faria, Ramiro, para decidir qual comprar? Aqui no Clube do Valor, a gente dá um peso maior para que as ações tenham maior liquidez, que são mais negociadas. Por quê? Porque é mais fácil de comprar, é mais fácil de montar a posição delas, é mais fácil também de desmontar, de vender elas no futuro. Quanto maior a liquidez, via de regra, todas as demais situações constantes, melhor. E em casos como Clabin, que há a Tegalong de 100%, a liquidez pesa ainda mais, porque tem gente que não gosta de comprar uma ação sem Tegalong, eu respeito. Ainda assim, eu dou um peso maior a liquidez, mas nesse caso aqui, todas as opções têm Tegalong de 100%, então vamos naquela que tem maior liquidez. É algo fácil, né? E qualquer ferramenta gratuita te mostra. Então, eu fui aqui e dei uma olhada aqui nas ações da Clabin de código 3, que possuem uma média diária de 3 milhões, 3 milhões, 3 milhões e meio de liquidez média diária. Eu olhei também para ações de código 4, que possuem uma excelente liquidez, quase 20 milhões de negociação média diária. Mas o que eu achei mais adequado são as ações de código 11. Com 119 milhões de liquidez média diária, aí é facinho, facinho de montar e desmontar uma posição em Clabin. E o fato é, eu não tenho Clabin hoje. Hoje ela não está entre as mais baratas da Bolsa, mas se eu fosse T, pode ter certeza absoluta que seria nas ações de código 11. Se um dia eu for ter, eu vou comprar as de código 11, que elas têm maior liquidez. O que me faz trazer outro assunto muito importante, que é como saber quantas ações tem em carteira. Mas não adianta ter uma, nem três, nem cinco. Spoiler, tem um número ideal de ações que existem. Eu revelo ela e o porquê que eu acho esse número nesse vídeo aqui muito completo. Se você quer investir bem em ações, esse aqui é o teu próximo vídeo. Se você quiser conhecer melhor a estratégia de ações baratas, o link vai estar aqui. Aqui eu vou deixar outro vídeo recomendado, e aqui no botão de inscrição no fundo. Um grande abraço e até a próxima.